Pupam! 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 Mexa igual os dinossauros! Pupam! Morda! Morda com seus dentes! Morda, morda! Mastigue! Mastigue com sua boca! Mastigue! Rar! Pinte bem alto! Rar! Rar! Mexa igual os dinossauros! Oh, sim! Mexa igual os dinossauros! Pupam! 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 Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se!